A Rua que sofre das amas em seu dia Amigo tocador, amém do filhado A Rua que sofre das amas em seu dia Amigo tocador, amém do filhado E o bom dessa vez dança de manhã, eu vou chichado Amigo tocador, amém do filhado E o bom dessa vez dança de manhã, eu vou chichado Tô chichando no ouvido de quem ama, quem não quer E quem é quem não gosta, quem não acha É num fangado da morena que a gente dança E a menina chama, chama pra cumbi batom É num fangado da morena que a gente dança E a menina chama, chama pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom A menina tá chavando, é pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom A menina tá chavando, é pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom E o senhor gravando tudo ao vivo Eita porrozão, tô amichão É arrepiando o forró ao vivo E dança, 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 dança É pra cumbi batom, é pra cumbi batom É pra cumbi batom, é pra cumbi batom Ó, vinhozinhozinhozinho Bora meu prima ouvinte, chega pra cá meu velho Ô bicho mais porró é mulher, eu sou chegado Pra balançar, balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho dá nade pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho dá nade pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho dá nade pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, ziu, ziu, ziu Aviãozinho, ziu, 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 ziu Aviãozinho, ziu, ziu, ziu Ei, fofa, 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 menino Eita, o bicho O bicho, o cedo gravou tudo ao vivo Eu vou te levar Vão de campo, eu sabia Quando a lua nos espia Olha de menina O cheiro do mar Do vento rindo das bocinas Nossa cama é a grama Fazer amor, menina Nunca pouco do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Para a vida viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe, nada junto E até varia Quando vou de noite Nós acende o nosso amor Faz foguera Faz foguera, não faz frio Sou seu poder Sou seu poder Sou seu caboclo Tudo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa a vida viver Tudo pra eu e você Quando for de noite Quando for de noite A passarada a cantar É um solo, me ama Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa a vida viver Tudo pra eu e você Eu vou te levar Vão de campo sabia Onde a luva não se espia Olha de menina O cheiro do mar Do vento vindo Da corpina Nossa cama é a grama Pra fazer amor Menina Do caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa a vida viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega a pina Da jovem E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não faz frio Sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa a vida viver Tudo pra eu e você Quando for de noite A passarada a cantar Tem um sol aluminado Pra nós acordar Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou E você chegou Com o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida viver Tudo pra eu e você A natureza é minha Casa a vida viver Tudo pra eu e você Eita forrosa Essa é a gasolina do forró E você que tá aí fora Chega pra cá Anotadinho De mulher forró E já você tá gravando Tudo ao vivo Viajando pelo pé na zanha Eu venho enfrentar a guerra Na cidade grande Pela mulana Eu passei fome e sede Eu trago a minha rede Para a maraonde Trago a poeira No meu mato Tá carregando Deus nosso Eu tenho que comer Vai enfrentar a poluição Porque no meu sertão Não dá mais pra viver Na minha terra O rei não chegou O calcifão Se encontrou O trangado morreu Anoja branca Por ser de rua O enjoar Muxou Não sobreviveu O trangado Rio aludei Meu mato Lão E o coração Partindo de dor Tenta saudade Bateu no meu peito E aperta Do jeito Que o mundo Rescou Eu tô no meu sertão Não posso mais voltar É na cidade grande Que eu quero morar Do jeito De outro Que a gente come Doutor de ritor Não leva o caridade E deixe eu morando Na humanicidade Melhor de te saudade Do que passar fome Viajando pelo pé na cidade E deixe eu morar Arrojando o forró Que chuta desgrava Vamos tudo ao vivo Viajando pelo pé na terra Eu venho enfrentar a guerra Na cidade grande Eu trago lona Fazer fome e sede Eu trago a minha rede Para as maraoni Da minha poeira Do meu bocadá A garganta Eu não aceitei o que comer Quer enfrentar a poluição Porque no meu certo Não dá mais pra viver Na minha terra O rei não chegou O caço e você Com o meu reto morreu Mas a briga do seu de rua O joão puxou Não sobreviveu Da minha viola Do meu matulão E o coração Partindo de dor Dentro da saudade Bateu no meu peito Me aperto do jeito Que o mundo riscou Eu tô dando essa forma Passou mais volta É nosso nome grande Que quero morar Do jeito odioso Que a gente come Eu tô de coração Com caridade E deixe eu morar Na grande cidade Melhor de minha saudade Do que passar fome Eu tô dando essa forma Eu não posso mais volta É na cidade grande Que quero morar Do jeito odioso Que a gente come Eu tô de coração Com caridade Que deixe eu morar Na grande cidade Melhor de saudade Do que passar fome Eita, forrosa, menino É o repil do forró Ao vivo Que a gente se gravou Tudo ao vivo Eita, forrosa, no forró E você que tá aí fora Chega mais Eita, forrosa, e você que tá aí fora Chega pra cá Esse é repil do forró pra você Edil do forrozeiro E quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E todo tempo E quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E quando vai pra mim é pouco E quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E todo tempo E quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E todo tempo E pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E todo tempo E quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco E todo tempo Com minha pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repouco Só fico triste quando o dia amanhece, a meu Deus se não pudesse acabar separação Pra não viver igual, pra não chegar dançar porque é mais louco do que essa de vilão E todo tempo, enquanto a fé pra mim é pouco, vai dançar com um bebezinho numa sala de rico E todo tempo, enquanto a fé pra mim é pouco, vai dançar com um bebezinho numa sala de rico E todo tempo, enquanto a fé pra mim é pouco, vai dançar com um bebezinho numa sala de rico E todo tempo, vai dançar com um bebezinho numa sala de rico E no braço de uma morena com as morras, belo dia, ainda me lembro do cenário de amor O Lampia é uma cena, guarda-roupa escancarado de uma sala de barco e uma dor Só foi de cerveja, um avião na parede e uma rede com o rio dela balançada Do que eu vi aqui no rádio, a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar A uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado, meu velho, ó, o pó de caçado E o tempo ação Minha morena me beijando, feita abelha A lua, a malandrinha, a velha, a baixinha, a tiga E no braço de uma morena com as morras, belo dia, ainda me lembro do cenário de amor O Lampia é uma cena, guarda-roupa escancarado de uma sala de barco e uma tom Só foi de cerveja, um avião na parede e uma rede com o rio dela balançada Do que eu vi aqui no rádio, a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar A uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado, meu velho, ó, o pó de caçado E o tempo ação Minha morena me beijando, feita abelha A lua, a malandrinha, a velha, a baixinha, a tiga Fotografada, meu cenário de amor A uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado, meu velho, ó, o pó de caçado Que tentação Minha morena me beijando, feita abelha A lua, a malandrinha, a velha, a baixinha, a tiga Fotografada, meu cenário de amor E aí, a forróz, ó, menino Ao vivo A lua, a lua, a mochila de Fortaleza Bora, meu primaroto e sua família, vira A rocha, meu forró Casal que no culpino alguma coisa tem É um corococó que nem vai nem vem E pode ir pra cama vai em dois segundos E no corococó que acerta tudo Corococó, corococó É um corococó que acerta tudo Corococó, corococó É um corococó que acerta tudo Corococó, corococó, corococó É um corococó que acerta tudo Corococó, corococó É um corococó que acerta tudo Eu chego lá em casa e não acho ruim Daí eu deixo a cara no meu botequim Eu falo pra lá, ela vai de dois segundos E no corococó a gente acerta tudo Corococó, corococó É um corococó que acerta tudo Corococó, corococó Que acerta tudo Que acerta tudo Que eu chego lá em casa e eu acho ruim Saí e deixo a cara no meu botequim Eu falo para lá e no outro em dois segundos E no coracocó a gente acerta tudo Coracocó, coracocó, é no coracocó que 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 acerta tudo Eu fui dançar no forró, as quebradas no sertão Misturaram o forró, só um tal de randeirão Peguei uma grima nova, dei um velho cinquentão Nós caímos no forró e foi até na agitação Ela abraçando, me rogando pro lado, me rogando pro outro Já está cansado, eu não quero supor, mas não se adem a minha a minha a nossa amor Ela abraçando, me rogando pro lado, me rogando pro outro Já está cansado, eu não quero supor, mas não se adem a minha a minha a nossa amor Misturaram o forró, só um tal de randeirão Fala, moçada, essa mulher do nó Eu fui dançar no forró, as quebradas no sertão Misturaram o forró, só um tal de randeirão Peguei uma dona na mala, dei um velho cinquentão Nós caímos no forró e foi até na agitação Ela abraçando, me rogando pro lado, me rogando pro outro Eu fui dançar no forró, nas quebraram no sertão Misturaram o forró, com o tal de roteirão Peguei uma meditação, dei um menos de coentão Nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela tava me jogando por nada, me jogando por outro Eu já estava cansado, eu naqueles o fogo Mas ele já me deram tão Ela tava me jogando por nada, me jogando por outro Eu já estava cansado, eu naqueles o fogo Eu queria deixar de ir lá no salão Eita, com razão, menina! E você que tá aí fora, chega pra cá! Mulher, quartura, carro, louco, aluno e mim Tô duas coisas, porque eu sinto paixão Com carro, se derruba, vou na pista Mulher, quartura, cidadão, balão do chão Eu quando quero ir no forró, eu chego cedo Não tenho medo de me agarrar com o canhão Esqueci o caminho no cantinho da parede Mas eu nasci de companhia que já faz Passaram a mão, passaram a mão Mulher, quartura, cidadão, balão do chão Mulher, quartura, cavalo, quarto de pisa Não doa sorte, porque eu sinto paixão Com carro, se derruba, vou na pista Mulher, quartura, se derruba no colchão Eu quando quero ir no forró, eu chego cedo Não tenho medo de me agarrar com o canhão Esqueci o caminho no cantinho da parede Mas eu nasci de companhia que já faz Passaram a mão, passaram a mão E aí, tchau, 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 tchau Eu acho que ela não sabe como estou E aí, tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau, tchau Eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado Doitado do meu coração Parece que vi doiçado dessa solidão Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que vi doiçado dessa solidão Piaço do véi, quebrou Piaço do véi, quebrou Olha o velhinho do meu no salão Uma novinha dozando até o chão Outra agenda foi a acontecer Os piaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meu no salão Uma novinha dozando até o chão Outra agenda foi a acontecer Os piaço do véi começou a endurecer Os pias, o nove vem, vem, Ok, Blue! O veio tá bom! O véi tá bom, o véi tá bom, olha que o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Bora meu patrão, Ivan, chegam pra cá meu véi Bora Rio, esse que é moral, moçada boa de vinho de pátio Arrochando o forró Os piaço do véi, quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dozando até o chão Uma tragédia vai acontecer Os piaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dozando até o chão Uma tragédia vai acontecer Os piaço do véi começou a endurecer Os piaço do véi, quebrou 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 E o piaço do véi, quebrou E o ciaço do véi, quebrou E no forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do miúdinho E de repente se ouviu cochichado O peneirado, véi, dizia assim Tu tá querendo, tu tá nois santa Tu quer o véi, né? Tu tá noisinha, né? E vem por véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que tem Tu tá querendo, tu tá nois santa Tu quer o véi, né? Tu tá noisinha, né? E vem por véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi, né? Meu parceiro Márcio Viana Tamo junto de mistura do forró Alô moçada de Fortaleza Viana, o palanço do forró Queixinha o seu desgravo no tudo ao vivo Fui no forró, tava lagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do miúdinho E de repente se ouviu cochichado O peneirado, véi, dizia assim Tu tá querendo, tu tá nois santa Tu quer o véi, né? Tu tá noisinha, né? E vem por véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi tem E tu, 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 tu tá querendo Tu tá gostada, tu quer o véi, né? Tu tá noisinha, né? E vem por véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi tem A minha zaga não presta me chamou de vagabundo A minha zaga não presta me chamou de vagabundo A minha zaga não presta me chamou de vagabundo A zaga do meio, amanheci cortando o pato A minha zaga não presta me chamou de vagabundo A minha zaga não presta me chamou de vagabundo Minha mulher é uma boa pessoa, mas tem uma coisa que está me incomodando Ela rola, ela diz que é mãe dela, fala todo mundo não se cabe por amor A minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga do outro lado, amor Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga do outro lado, amor Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga não presta me chamou de vagabundo Gostou da minha zaga do outro lado, amor Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero ter o que ela me respondeu Quero dançar porrotejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero ter o que ela me respondeu Quero dançar porrotejando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porrotejando, tem que ser aí A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porrotejando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porrotejando, tem que ser aí A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porrotejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero ter o que ela me respondeu Quero dançar porrotejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero ter o que ela me respondeu Quero dançar porrotejando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porrotejando, tem que ser aí A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porrotejando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porrotejando, tem que ser aí A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porrotejando Meu parceiro João Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado A melhor coisa do mundo eu garanto 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 Obrigado.